Vamos pra seleção da semana aqui? Tamo na reta final, então vou pedir pra vocês... Ah, vou eu questionar de novo. Pra vocês serem rápidos. Como que eu vou fazer seleção? Vamos, votando. Eu vou ser injusto com a América. Por quê? Porque eu não vi o jogo. Mas nem melhores momentos você viu? Ah, mas eu não tenho condição. Você confia em mim? Não, eu não confio em ninguém pra formar minha opinião. Não confio em ninguém com mais de 32 dias. Nossa, sério? Pra formar minha opinião, ninguém. Não, então você não leva em consideração nada que a gente fala. Não, mas eu tenho que ter... Uai, foi isso que você acabou de falar, uai. Eu tenho que ter a tua opinião... Ele acabou de falar que não tá nem aí pra você falar. Mas o que a gente fala... Não tá formar minha opinião. Não, eu falo a minha opinião baseada nas coisas que eu vejo, nas coisas que eu leio, no que os outros falam. Eu não fico aqui assim, não. Du, você me decepcionou tanto agora. Não é nada. Decepcionou. Pra montar uma seleção, eu não posso ir pela sua opinião. Vai pelo jogo que você viu, então. É, a minha seleção só vai ter... Você vai pelo seu critério. Uai, já é dois dos três times. Já é bom. Goleiro. É a versão. É a versão. Eu acho que você nem... É, versão. Você quer botar no Cabral, né? Não, não. No Pazinato? Não. O Pazinato nem teve que trabalhar tanto. Assim, o pênalti do Fábio Santos foi lá na Lua. Essa seleção vai ter que ser 4-1-3-2, hein? Então a América jogou no 4-1-3-2 também. Aliás, o Atlético não jogou. O Du... O Du é... Não, o Atlético não jogou no 4-1-3-2. O Du é daqueles assim. Pra que facilitar se eu puder dificultar? Só lembrando que são quatro... Então vai, vai, vai. Lateral ou direito? O William. O William. O William. É, eu ia dizer pra vocês que o Matheus Henrique do América jogou muito bem. Pois é. Volta o William. Mas, o William. Dupla de zaga. Nossa, Avelar e Castanho. Avelar? Avelar foi o que fez o gol do pênalti? Foi. Avelar e Castanho. Fez um jogo seguro. Ah, não. Então, o Natan Silva e... O meu é Natan Silva e Avelar. Avelar e Castanho. Então, o Avelar já entrou. Eu vou com o Natan. Natan ganhou. Lateral esquerdo. Marlon. Marlon. O América teve um... Foi bem? Não. É porque o Marlon... Não, qual o Marlon que vocês estão falando? O Marlon do Cruzeiro. Marlon do América. Marlon do Cruzeiro. Marlon. Meio campo. O meu meio campo tem... Batalha. Nossa, mas aqui. Se vocês não quiserem votar, eu encerro aqui o programa. Vocês estão numa preguiça. Batalha, Juninho e Vital. Então, quantos no meio? O meu tem três. Batalha, Juninho e Vital. O meu também. Tá aqui. Mesmo da Nath. Batalha, Juninho e Vital. É, eu montei num 4-3-3. Eu também. Do... Porque eu sou a técnica e eu faço do jeito que eu quiser. Eu também. Se ele só é mim, eu montei o que tu quiser. E o meu esquema preferido é o 4-3-3. Então, eu vou montar meu time sempre assim. Batalha, Otávio e Edenilson. Então, Batalha entrou. Edenilson? Edenilson? Eu vou colocar o Juninho também. Contra quem? Eu não gostei do Edenilson, não. Eu não gostei do Edenilson, não. Eu não gostei do Edenilson, não. Nossa, eu também não. Não gostei do Edenilson, não. Eu acho que o Edenilson foi muito bem. Fechou linha de 5. Foi muito importante. É da semana. É. Você pode se remeter também ao jogo do Grêmio. Tem o jogo do Corinthians. Ao América se classificando contra o Internacional. Por isso, inclusive, o Juninho tá aqui. Então foi mal. A minha sugestão é o Alisson. Não, meu meio campo é Juninho, Batalha e Vital. Meu também. Juninho, Batalha e o Alisson meu. E o C, do... É da semana, né? É. Então, só vai ter volante na minha. É tranquilo. Batalha, Otávio e o Alisson. Então, nós empatamos. O Alisson e Vital. Pelo clássico. Turma, vocês decidem aí em um minuto. Vamos lá. O Alisson ou Vital no meio campo da Seleção da Semana. O Alisson ou Vital. Obrigado. O Alisson. Vital. Ficou empatado. Obrigado. O Alisson. E tal. E tal. Atacantes. Pra mim, Wesley, Hulk, Pavão e Hulk. Wesley, Pavão e Hulk. Tá, torcedor do Cruzeiro. Wesley, Hulk e Renato Marques. Bom voto. Wesley, Hulk e Renato Marques. Hulk, Renato Marques e Wesley. Tá vendo? Ele usou a minha opinião pra formar a dele. Você falou a mesma coisa, Natália. Você só mudou a ordem de falar. Ah, mas eu nem pensei. Ah lá, o Vital ganhou, tá? O Vital ganhou. Tem três votos aqui no chat. Claro que é, meu Vital. Pelo amor de Deus, vem com a gente. O Wesley. Minha bexiga tá quase estourando. Ih? Renato Marques. Não. O Du foi de quem? Renato Marques. Renato Marques também. E o Wesley. Já vai ligando aí. Então nós ficamos com a seleção. Atenção. Everson, William, Natan e Danilo Avelar, Marlon, lateral esquerdo do Cruzeiro, Batalha, Juninho e Vital, Wesley, Hulk e Renato Marques. Olha aqui, meu garoto, o gabarito tá aqui pra você. Não, a sua letra é muito melhor do que a minha. O gabarito tá aqui pra você. Ó, gente, ela escreve de rosa, hein? É. Eu vou arrumar uma caneta roxa, igual o Manel. O Manel usando só a caneta roxa. É a minha, é a minha escalação. Tá aí. E o treinador, agora eu quero ver. Quem foi o treinador da semana? Wagner Mancini. Wagner Mancini. Wagner Mancini. É. Ficou fácil, eu achei que ia ter um duelo P pra acudir aqui. E o treinador é Wagner Mancini, se classificou lá no Rio Grande do Sul. Ganhou do Corinthians. Comentarista da semana. Nath Fiuza. Nath Fiuza. Ah, voltou a Nath Fiuza. Ah, muito obrigada. Muitas graças, meu garoto. Tomando. Mas só votei nela porque vai aliviar o apito final da semana. Ah. Eu sempre soube que era por causa disso. Você não votou nela porque você pegou a minha opinião e do Wellington, não. Eu sempre soube que era por causa disso. Eu nunca...